Eita meus amigos, mais um vídeo aqui na criação e hoje iniciei o vídeo dessa maneirinha aí como vocês estão vendo, para aqueles que dizem, GV mexe muito, GV não deixa as coisas quietas, GV tira de um lado e bota para o outro. E eles não sabem o quanto essa mexida que eu dou nas aves, que eu mudo de um para o outro, não sabem o quanto o olhar clínico do criador é importante para a reprodução. Então lá no viveiro, por que eu mexo direto? Às vezes estou com os periquitos lá, depois já estou com os periquitos no viveiro, aqui debaixo dessa área de lazerzinha aqui que eu tenho. Então por que eu faço essas mexidas? Gente, lá no viveiro, às vezes, assim que eu coloquei as aves para lá, acho que tem muita gente que não entende o quanto aqui na minha região faz calor. Se na sua cidade é quente, coloque quente três vezes na minha cidade. Se na sua está calor, bota três vezes calor aqui na minha. Então tem vezes que a gente no ventilador fica sufocado, imagina as aves, no calor que está fazendo aqui na cidade. Uma hora chove, outra hora é o calor demais. Então assim, lá no viveiro, quando eu criei o viveiro, eu até tinha uma preocupação com a questão do calor. Tanto é que eu plantei uns pés de acerola, plantei pé de mamão já, para fazer, deixar um pouco mais ventilado. O viveiro é um viveiro grande, é um viveiro que é arejado, porém, tem o ar quente. É muito quente aqui, lá pega um solzinho de manhã, mas na parte da tarde é toda sombra. E com isso, gente, eu tenho que fazer uma mudança. Por quê? Quando eu passei minhas aves lá por viveiro, eu percebi que a produção caiu. A produção caiu, deu uma diminuída. E eu fiquei com isso inculcado. Eu digo, gente, por que os piriqui tão fáceis de reproduzir, diminuiu a reprodução? Não parou de reproduzir, mas deu uma queda na quantidade de aves. E eu tenho uma suposta hipótese. Como vocês sabem, lá no viveiro, eu coloquei umas pranchas que ficam muito perto do teto. Lá da telha, a telha do brasilito é um material que, mesmo eu passando o cal, ainda passa um pouquinho da temperatura para dentro do viveiro. Não é tanto, mas ainda passa. Eu peguei na caixinha e percebi que ela estava um pouco quente. Então, na minha cabeça, na minha tese, o que pode estar acontecendo lá no viveiro, que diminuiu a reprodução, foi a questão do excesso da temperatura. Eu acredito que a mãe está deitada nos ovos ali aquecendo, mas a temperatura que vem de fora. E vocês sabem, né? Tanto ovo de galinha, ovo de cocô, o que for. Tem que ter uma temperatura correta, tem que ter uma umidade correta para poder vir nascer esses ovos, né? Então, assim, o que é que eu resolvi nessas mexidas para lá e para cá? Cheguei a essa conclusão. Eu não tive tempo ainda de colocar as caixinhas. Coloquei apenas uma. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar lá. Mas acredito que esses dias, logo, logo, eu vou estar fazendo isso. Ó, mesmo no meio do vídeo, aconselhar vocês também, ó. Ó, uma cena que eu estou flagrando aqui, que sirva de alerta. Ó lá, ó. A fêmea tentando abrir. Ó, as gaiolas, elas têm uns fechuzinhos que eu boto, uns arames, ó. Ó a fêmeazinha, como elas são danadas, ó. Mexendo para tentar tirar o arame. Então, para quem não coloca nem nada nessa porta, tenham cuidado, gente. Periquito é uma ave muito esperta, é muito curiosa. E tem ave que consegue abrir a portinha e meter o pé. Ó lá, ó. Ó lá, mexendo, ó. Vocês estão vendo? Então, já fica uma dica para vocês. Estar protegendo as portinhas com arame, com alguma coisinha. Para evitar fugas, né? E para terminar o nosso raciocínio, né? Como vocês viram, os periquitos, eles estavam... Eles estavam no viveiro, né? Primeiro coloquei na gaiola. Coloquei essa fêmea com esse macho na gaiola. Só que, de começo, até estava dando certo. De repente, os dois começaram a briga. E eu fiquei meio assim, ó. Eu digo, oxe, o que está acontecendo? Então, resolvi colocar no viveiro. E ao mesmo tempo que eu coloquei no viveiro, eu estava querendo espaço, ó. Como vocês podem ver. Eu até anunciei aqueles dois viveiros de cano para vender. Se eu arrumasse comprador para as burguesas e para esses viveiros aqui, ó. Eu ia vender tudo. Esses viveiros aqui pequenos, ia ficar só com de alvenaria. Porque eu quero espaço. Eu quero espaço aqui nessa área. Então, foi que eu acabei chegando aqui numa conclusão, né? Esses dias aí eu estou sumido. Mas é porque a correria está grande. E eu também, no tempo que eu tenho, eu vou correndo aqui para fazer a manutenção. E ao mesmo tempo, observar minhas aves, né? Eu digo sempre a vocês. Um criador de sucesso é aquele que conhece cada aves, né? Ele tem que observar e ver qual é o problema. Então, eu sei que algumas vezes fica um ou outro. Ah, não, porque mexe muito. Por que isso? Só que eu que estou aqui dentro da criação, vocês estão vendo 10, 15 minutos. De uma pequena parte que eu faço. Mas quem está aqui dentro da criação, percebe, né? Então, aqui o que foi que eu percebi? Que os dois estavam brigando, olha o jeito, ó. Querendo olhar a gaila de baixo, ó. É bem inteligente essas aves. Então, assim, o que eu percebi? Que os dois estavam brigando, né? E que, assim, não estava tendo aquela química, né? Eles começaram bem, mas começou o cacete. Então, quando começa, olha o jeito. Será que é inteligente? Então, quando começa a brigar, gente, eu mesmo, eu não consigo, eu não deixo, assim, não sei insistir quando eu vejo briga, né? Para mim, brigou, eu já separo logo para não perder tempo. Então, eu fiquei observando que essa fêmeazinha que está aqui, ela é uma fêmea que eu não comprei ela. Na verdade, eu ganhei, né? O vendedor, ele simplesmente mandou no meio porque ela tem um pequeno caroço acima da cloaca dela. Então, assim, ele não tem certeza se ela ia baixar, como vocês acabaram de ver, né? Os dois cruzando. Aí, o problema é se ela vai colocar. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas, bora testar. A outra fêmea, né? Infelizmente, ela acabou morrendo. A primeira que estava com ele, né? Ela acabou morrendo. Como eu falei para vocês, e também, teve gente que falou, não, ela não é velha não, não sei o que. Então, assim, quando eu bati o olho, que eu vi o jeito dela, eu falava, essa ave é velha, essa ave é velha. Eu conheço gente quando a ave é velha, né? Logo de cara, eu já fui logo dizendo. Eu não confio em anilha, eu não confio em anilha. Da primeira vez, quem lembra que eu comprei duas aves, na anilha eu vi uma coisa, em menos de uma semana, morreu um macho, na outra semana morreu a fêmea. Então, assim, eu já troquei de lugar, né? Para comprar outras aves. Só que eu tenho um problema que eu compro através de imagens. Eu não consigo ir até a cidade, né? Porque já sai muito caro de passagem, de gasolina. Para mim, já fica inviável. Aqui na cidade, para quem ainda não entendeu, aqui não tem opções de aves. No máximo que eu consiga encontrar, periquita australiano, calopsita. Às vezes, aparece... Esqueci até o nome da ave agora que eu vi esses dias. Mas, assim, é muito difícil aparecer a ave diferente, né? Já me pediram para gravar a feira. Feira daqui, as aves, a maioria, é aves silvestres, né? São aves ilegais que não fazem parte do meu conteúdo, né? Então, assim, não adianta eu estar querendo mostrar uma coisa que realmente não é meu segmento, né? E também trazer aves diferentes também, como o Rigneck. Uma ave de R$1.500,00. Eu mal consegui aqui. Foi tudo vocês que me doaram e o nosso amigo que também presenteou o canal, né? Com três inglês. O nosso amigo Henrique, que eu também nunca vou esquecer. Deu uma ajuda bastante. Doou o periquita australiano, doou os inglês. E vocês também me presentearam na campanha. Então, assim, é muito difícil um criador pequeno estar comprando aves de R$1.500,00, né? Eu sou um criador pequeno, sou um criadorzinho amador, né? Tenho poucos. Hoje estou com quatro inglês. Ficou esses dois e esses dois aí. Estou tentando fazer esse cruzamento. Vocês viram agora aí que está cruzando, né? Ele está raspando a caixinha junto com ela. Eu peguei logo assim que eu cheguei aqui. Os dois dentro da caixinha. Eu digo, Oxê, Olha, eu acho que está meio... Vamos botar aqui 80% aí, né? De sair alguma coisa. Onde ela fica lá, ó. Então, está os dois dentro da caixinha. Vocês viram aí que eles estão cruzando, né? E agora é aguardar. O que a gente tem que esperar é aguardar. Esses dois aqui, até agora eu não vi aquela atitude de um cortejando o outro, mas também não estão brigando. Esses dois aqui, se eu não ver nada, se eu não ver um avanço, como eu falei para vocês, eu vou colocar as caixinhas lá no viveiro e vou estar soltando ela lá, porque a minha intenção é comprar mais outro machinho de australiano, né? Aqui, o nosso vídeo aqui, tem esse machinho que está com essa fêmea aí. Futuramente, eu também... Eu vou ver o que vai dar nesses dois aí, mas futuramente eu quero estar soltando lá o machinho. A minha intenção é colocar os machos australianos lá no viveiro, né? E quero colocar poucas fêmeas, justamente para eu ver se eu consigo, nem que seja um australiano, cruzar com ela. Então, eu quero colocar... Eu quero colocar opções de australiano, colocar esse inglês lá e essa fêmea. Depois que formar casal, algum macho formar casal com ela, aí eu solto as demais fêmeas lá. Então, esse vai ser meu plano de início para tentar cruzar ela. É uma ave mais nova. A daqui, como eu disse a vocês, está cuidando da fêmea, está entrando na caixinha junto com ela, está raspando. Acredito que 70% aqui já está encaminhado. Falta só esse brancão aqui, que a minha intenção era reproduzir ele. Se essa daqui aceitasse, era bom demais. Olha o tamanho dessa ave. Vocês não têm noção. Minha mão é grande. É quase um palmo esse periquito tem. Muito lindo, muito lindo mesmo ele. E aqui, a fêmea é maior do que um macho. Então, também vai nascer aí, se der certo, vai nascer um filhote muito bonito, desses dois aí. Olha como é que está lá o fogozão. E aqui, bora ver. A intenção, vou deixar aí, enquanto eu termino lá o viveiro. Se eu não ver progresso dos dois, aí eu vou soltar ela com o restante dos meus australianos. Ainda quero comprar mais um machinho para deixar aqui. Quero ter opções. Aqui, como vocês estão vendo, vai ficar dessa maneira as caixinhas. Essa prancha, eu vou tirar essas pranchas aqui, tampar os buracos aqui, dos ferros. Vou tirar as pranchas. E vai ficar só assim. Eu quero colocar as caixinhas apregadas na parede. Eu vou ver aí se eu compro parafuso, se eu boto prego. Coloquei essa dali de teste, mas parece que o prego ele não segura. Quando ela fica indo na caixinha, parece que ele fica tendo uma folga. E o parafuso não. Ele fica subindo na caixinha e fica folgando. E com o parafuso não. Eu compro a bucha, eu boto o parafuso e aperto. Então, não vai ter o perigo dele ficar vindo para frente e a caixinha caindo. Então, eu vou comprar depois uns parafusos para fazer o teste. Eu quero fazer um testezinho antes. E vai dar certo, gente. Vai dar certo. Aos pouquinhos, eu vou resolvendo. Então, o que eu falei para vocês. Essa prancha está ficando muito perto do telhado. E o telhado está passando calor para dentro das caixinhas e acaba que a maioria dos ovos estão galados, mas o embrião acabam não desenvolvendo. E eu cheguei à conclusão que pode ser isso. Então, essa ideia minha aqui ele está pregando as caixinhas. Tanto vai evitar as brigas. Uma certa parte vai evitar as brigas. Como também não vai pegar tanto esse calor. Aqui, como vocês estão vendo, é uma área solta. É uma área bem arejada onde eu já plantei aqui meus pezinhos de acerola. Plantei um pezinho de mamão aqui. Plantei outros ali. E vai ficar bem arejado justamente para dar uma qualidade melhor. É bem ventilado aqui o espaço. Então, o que eu vou fazer é isso. Eu já estou planejando. Só que a parede onde eu comecei furando com prega. A parede é muito dura. E quando eu vi essa caixinha eles subindo ali eu vi o quanto eles ficam em cima para lá e para cá. Então, o que pode acontecer? Dessa caixinha ir folgando e acabar caindo. Aí eu vou trocar minha ideia por parafuso e uma buchazinha que aperta e não vai ter esse perigo de ficar vindo para frente. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. Infelizmente, a gente teve a baixa da fêmeazinha. Não foi uma surpresa como eu falei para vocês em alguns vídeos. Toda vez eu venho já pensando no pior porque aquela fêmea estava muito só fofuna. Eu dei remédio eu estava dando uma alimentação com ovo com couve cenoura a beterraba milho e a ave não saía do canto. Então, para mim era uma ave que eu estava só esperando realmente um momento. Como eu falei em alguns vídeos era uma ave que no meu ponto de vista aquela anilha ali sinto muito não me convenceu. Era uma ave que realmente uma boa parte dos criadores gente criador grande eles fazem o que? Eles reproduzem durante o ano e no final do ano eles fazem o que? Eles repassam essas aves que realmente viram descarte. Aves que reproduzem muito que vai perder naquela qualidade eles jogam para casa de ração casa de ração não está nem aí ele só quer saber depois de repassar. Então, eu falo para vocês na hora de comprar independente de periquito qual foi a ave? Observem bem eu simplesmente caí nessa porque comprei por vídeo não é por vídeo não, comprei por foto e na foto você pensa não tem como você ter uma noção é bom você olhando a ave se ela está se movimentando se é uma ave muito parada a questão do bico se é um bico muito preto muito escuro às vezes tem um pretinho porque é filhote e às vezes tem um pretão porque já é velho demais tem que observar bem direitinho para não cair nessa cilada então, meus amigos espero que vocês gostem de mais um vídeo aqui na criação do GV as aves já estão cruzando como vocês podem ver o nosso lado está cruzando com essa em cima daquela caixinha da lutina já tem uma deitada e daqui a pouco quem sabe aí o criatório volta com muitos filhotes se Deus quiser a gente está aí voltando com tudo um abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo e não se esquece se inscreve deixa o like que vai ajudar muito a nossa criação aqui o nosso canal a estar desenvolvendo e trazendo sempre um conteúdo de qualidade para vocês um abraço fiquem com Deus e aí e aí Obrigado.